Paz do Senhor, tias e tios do Ministério Infantil, eu sou a Tia Deise Gomes e eu vim compartilhar com vocês seis temas para a EBF deste ano de 2023. Vou trazer aqui um resumo para vocês, vou trazer sugestão de louvor para você estar fazendo apresentação, fazendo gesto ou louvando mesmo ao Senhor. O nosso primeiro tema é o Plano da Salvação, que está lá em João 3 e 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse tema é lindo para trabalhar com as crianças e como sugestão de louvor, eu vou sugerir para vocês o louvor do tio Abdi Sadai, Me Amou Primeiro, esse hino é lindo, se você ainda não conhece, dá uma pesquisada que vocês vão amar, eu amei esse hino e ele combina muito bem com esse tema, o Plano da Salvação. Vou deixar também para vocês aqui uma ideia de decoração, essa decoração que tem aqui no canal, eu vou deixar para vocês o link na descrição desse vídeo, então só vocês vão lá dar uma olhadinha, todos os temas aqui eu vou deixar para vocês o link. O próximo tema é Crescendo com Jesus, Lucas 2 e 52, que diz assim, E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para conder os homens. Esse tema é lindo para trabalhar com as crianças também na IBF, perfeito para nós trabalharmos, já fiz o culto nesse tema, e eu vou deixar também para vocês o link aqui na descrição desse vídeo, para quem ainda não acompanhou, quem ainda não assistiu. E como sugestão de louvor, tem o louvor da tia Manu Santiago, Crescer com Jesus. Também tem a coreografia desse louvor aqui no canal, e eu vou deixar para vocês também o link dessa coreografia. É um tema lindo para trabalhar com as crianças, e eu vou deixar também aqui uma foto de decoração, uma ideia para vocês aí na decoração, para você estar se inspirando e trabalhando esse tema lindo com as suas crianças na IBF. E o próximo tema é um tema lindo, que é o sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13, 14 e 16. Aqui no meu resumo eu coloquei o versículo 13 e o versículo 14. Sal da terra e luz do mundo. Então, no capítulo 5 e o versículo 13, fala sobre vós sóis o sal da terra e o capítulo, e o versículo 14, vós sóis a luz do mundo. Então, esse tema é lindo, né? Para trabalhar com as nossas crianças como sugestão de louvor. Tenho o louvor da força e vitória. Sou o sal da terra. Esse louvor é lindo, perfeito para esse tema. Fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Porque tem louvor que fala só sobre a luz. Então, esse fala dos dois, o sal e a luz. Como sugestão de tema, eu vou entrar para vocês aqui essa foto da decoração também de um culto. Esse culto foi um culto geral. Vou deixar também o link na descrição do vídeo. Próximo tema. Somos o Neemias dessa geração. É um tema lindo. Está lá em Neemias 6 e 3. Aqui no resumo. Resumi aqui esse versículo para vocês. E enviou-lhes mensageiros a dizer. Estou fazendo uma grande obra. De modo... Que eu não poderei descer. Esse tema é lindo. Eu vou trabalhar com as crianças também na IBF. Tema perfeito. E como sugestão de louvor. Eu vou deixar aqui para vocês o louvor da Vanese em uma grande obra. Esse hino também é lindo. Para fazer com gesto ou para louvar. Apenas cantando também fica muito lindo esse louvor. Eu vou deixar também para vocês a decoração também que tem aqui no canal. Foi um culto geral, né? Um culto de um encontrão com as crianças. E essa decoração ficou linda. Então, você tem uma ideia de inspiração para esse tema. E o próximo tema é o rei Jesus está voltando ou Jesus está voltando. Está lá em Apocalipse 3 e 11. Que diz assim. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse tema é lindo. Pataná IBF. Perfeito, né? Para nós... Falar para as nossas crianças, né? Sobre a volta de Jesus. E o louvor que eu escolhi foi da Vanese novamente. Jesus voltará. Mas também tem outros louvores lindos que você pode estar escolhendo. Vanese porque eu acho ele lindo. Mas tem um louvor perfeito também para esse tema. E você pode estar fazendo apresentação, coreografia, gesto. Né? A forma que vocês achar melhor. Tem outras sugestões, né? Também de louvor. E como decoração. Deixei aqui para vocês um culto que eu fiz nesse tema. O rei Jesus está voltando. E o nosso tema da nossa IBF é esse ano de 2023. Tempo de semear. Gálatas 6 e 7. Esse é o nosso tema desse ano. Está lá em Gálatas 6 e 7. O louvor que nós escolhemos foi o louvor que eu escolhi, né? Foi o louvor da Lins Barro. A sementinha esse hino é lindo. E vai ser o nosso louvor, né? Que vamos estar apresentando na nossa IBF. E eu vou compartilhar com vocês tudo aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito. Escreve. Aperta o sininho das notificações. Deixe o seu gostei. Curte, comenta. Compartilha. Eu vou trazer aqui para vocês todos os detalhes da nossa IBF. E também vou deixar aqui uma sugestão de decoração. Vai ser essa decoração. Nós vamos nos inspirar para trabalhar nesse tema. E fazer a nossa IBF de 2023. Vou deixar mais uma outra foto para vocês também. E é a nossa inspiração. Esse tema lindo. Que é o tempo de semear. Gálatas 6 e 7. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.